Na sombra da cruz há um deleite singular Pesares e fadigas lá não podem demorar Melhor de tudo eu sinto a presença de Jesus Pois fui até o Calvário e estou Na sombra da cruz Nem ouro nem prata poderão me granjear As bênçãos Cristo preço divinal tem para dar Por graças divinais ele me dispensa a luz Pois fui até o Calvário e estou Na sombra da cruz Na sombra da cruz desejo sempre me amparar A comunhão do meu Senhor eu posso lá gozar E a pavorosa morte se envenso com Jesus Pois fui até o Calvário e estou Na sombra da cruz A comunhão do meu Senhor eu posso lá gozar